Se continuar evoluindo assim, tio, vai voltar mais rápido do que pensa as suas atividades. Deus te ouça, filha. Ficou pendente o casamento do Carlos e da Matilde. Tá passando mal, filha? Um pouco, tio. Mas no meu estado é normal. Hã? No seu estado. Tio. Eu não vou esconder o que tá acontecendo. Nunca menti pro senhor e não é agora que vou mentir. Só que eu sei que a notícia não vai agradar muito o senhor. Mas que notícia, filha? Eu tô... Esperando um filho do Jerônimo. Como é que é? É, tio. Mas não se preocupe. Pro meu bebê não vai faltar nada. Mas vai faltar um pai? Você acha pouco isso? Por favor, tio, se acalma. Não me peça que me acalme. Não se dá conta da gravidade do que está me dizendo? Você vai ter o filho de um homem que foi só seu amante. O futuro moral dessa criança estará sempre comprometido. Isso não, tio. Meu filho jamais se sentirá envergonhado pelas circunstâncias em que vai nascer. Porque uma coisa eu posso garantir. Este bebê... É filho de um grande amor. Quero ver o Jerônimo. Tenho que falar com ele. Vou falar agora mesmo. Tio, tio, eu contei sobre o meu bebê. Porque eu sempre dividi todas as minhas coisas com o senhor. Mas não para que assuma o papel de pai responsável. Por isso eu vou pedir um favor. Não interfira. Nos vemos mais tarde. Marina, não vai embora. Marina! Marina! Marina, não vai! Marina! Alô? O Jerônimo, por favor. Ele não está. Quem quer falar? É o padre Severino. Oi, padre. Que é Renata. Como vai? Filha, eu preciso gentilmente falar com o seu... Com o Jerônimo. Por isso diga a ele que venha a casa paroquial para me ver. Não importa a hora. E que eu vou ficar esperando por ele. Tá, padre. Eu aviso. Não se preocupe. Não se preocupe.